Salve, salve galera! Luiz Duarte, diretor do programa Planet Jovem. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui de algo que na minha vida por muito tempo foi muito importante. Foi algo que me ajudou a crescer, a entrar nessa área de designer que eu trabalho hoje. Hoje eu estou um pouco afastado disso, dando prioridade mais para o trabalho, para a família. Mas quando eu recebi o convite do nosso parceiro Poçã, não tive como recusar, né? Obra de Deus. Deus deu o dom, a gente tem que usar para quê? Para a obra de Deus. Hoje eu vou estar fazendo um grafite aqui. Espero que vocês gostem. Os moleque dançou, os tio ficou a mil. É nós que está abastecido para os corres semanal. A luta é cabulosa, mas o fim é triunfal. Derramou nos mani, tipo algo especial. Doutor de talento, conhecimento integral. Com o velô, gás, alta eletricidade. Para ficar na história de toda a comunidade. Estou motivado para os corres, querem se estabelecer. Dão um jeito na vida e fazer acontecer. Os bom, os amperes, os barros, os volts. Exposto a enfrentar e a suportar os açude. Foi apenas um toque de inativo para ativo. Os manos a mil volts e estão no intensivo. Mil volts, mil volts, mil volts. Mil volts, mil volts, mil volts. Manda mil volts. Mil volts, mil volts, mil volts. Mil volts, mil volts, mil volts. Mil volts, manda mil volts. Não querem ficar sentado, mas querem ficar de pé. Meu som, diverte a rapa e fortalece na fé. Uns esbanjando o estilo, de correntão até no ombligo. Uns tão de trança, uns de black sacudido. Meu Deus, mexe mesmo, mexe no sentimental. Deixa os truta firmão na vida. Se você tem um dom, não enterra ele não. Usa ele para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele vai te honrar muito. Em nome de Jesus. Isso aí, ó. Assista o programa Planet Jovem, todo sábado, às 14 horas. DJ Cesar e Tim e toda a nossa produção lá, esperando você. Manda sua pergunta, participa, participa das promoções. E é nóis. Paz. Manda sua pergunta, participa, participa das promoções.